Dom José Carlos de Souza Campos, Bispo de Divinópolis, afirma que o Regional Leste 2 da CNBB acompanha com atenção os impactados pelas cheias em Minas Gerais. O presidente do Regional afirma que as dioceses mineiras estão empenhadas em fazer articulação, inclusive com entidades internacionais, visando receber doações para os atingidos. Dom José Carlos de Souza Campos, presidente do Regional Leste 2 da CNBB, informa que as chuvas de janeiro ainda trazem muitos impactos a todo o estado de Minas. Dom José Carlos, Bispo de Divinópolis, afirma que a igreja, por meio da Cáritas, tem mobilizado recursos e ajudas para as cidades do estado. Ainda uma carga de pelo menos 50 toneladas de cestas básicas para o interior. Não conseguimos ainda transporte, inclusive alguém que esteja nos assistindo agora, aqui em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, ou aqui em qualquer lugar do estado que tenha alguma movimentação com transporte rodoviário. Então, se puder nos ajudar, nós temos cestas básicas, temos ajudas para levar ao interior, mas falta transporte. Dom José Carlos informa que o Regional vem acompanhando, por meio da Cáritas e pelas dioceses mineiras, as situações mais vulneráveis. Algumas dioceses foram mais atingidas, como, por exemplo, Mariana, Itabira, ali no Vale do Aço, Valadares, ali no Rio Doce, o próprio Norte de Minas. Então, algumas dioceses também vão criando contas onde se podem oferecer ajudas financeiras via PIX ou depósito bancário, de outra forma, como também arrecadações de diversos gêneros. Dom José Carlos completa informando que o Regional Leste 2 conversa com a Cáritas a possibilidade de uma articulação para ajuda externa, com doações, visando os impactados pelas cheias. Pouco a pouco, também com a ajuda da Cáritas, nós estamos tentando também projetos no exterior que ajudem a financiar a reconstrução e a retomada da atividade laboral das famílias e das pessoas e comunidades que estavam em regiões ribeirinhas. Obrigado. Obrigado.